Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de enigmas do passado aqui no canal, porém antes de falar a respeito desse vídeo convido a todos a dar uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog, Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, arroba milas underline freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card no canal de gameplays, ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo de enigmas do passado. No vídeo de hoje conheceremos a história de túneis construídos na Áustria há mais de 10 mil anos com uma tecnologia desconhecida. Quer saber mais a respeito desses túneis? Aguardem após a intro do canal. Até já! o tuc 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 foram encontrados, escavados por uma máquina há mais de 10 mil anos. Os túneis foram feitos pelo processo de raspagem, uma tecnologia de nivelamento de alta precisão da superfície, de um produto metálico com uma ferramenta de corte especial, um raspador. A raspagem de alta qualidade permite obter uma superfície com irregularidades da ordem de alguns microns. A temperatura desta máquina atingiu mais de 1.200 graus Celsius. A Estíria é um estado federal no sudeste da Áustria. A capital e maior cidade é Graz. Cavernas e corredores subterrâneos atravessam o leste da Estíria, mas apenas uma parte desse complexo subterrâneo de túneis é conhecida. Entramos quando crianças e exploramos esses corredores, lembra o empresário Hermann Redder. Nos últimos anos, mais de 800 sistemas de túneis foram explorados e documentados cientificamente, com uma extensão total de 8 quilômetros. Temos mais de 8 quilômetros de corredores de pedestres em todo o nordeste da Estíria, na região de Foral, Polal e Stubenberg, diz o historiador Henrique Koch. Não se sabe para que esses túneis foram construídos. Temos um marco e ele tem mais de 10 mil anos, quando os corredores já existiam, diz Kurt. Mas como essas cavernas foram escavadas, é aqui que as coisas ficam intrigantes. Porque a ciência concorda que as máquinas funcionaram. É incrível para a idade da pedra. Nós digitalizamos esses corredores com uma precisão de 0,2 milímetros e podemos determinar que os desvios são de apenas 16 milímetros em distâncias de 1 metro. Isso não é possível ainda hoje com as máquinas atuais, diz Koch. Eu estava lá dentro, com um construtor de túneis que era nosso convidado. Ele também disse que não tinha ideia de como isso era feito. Agora, não temos essas tecnologias, diz a diretora do hotel, Ulrich Redder. Curiosamente, eles não apenas perfuraram túneis em rochas sólidas, mas a rocha através da qual perfuraram aqueceu até 1.200 graus Celsius. E em partes, a pedra se transformou em vidro, literalmente derretido. Abre aspas. Vamos tentar continuar investigando esse mistério e encontrar cada vez mais evidências, diz Koch. Então, pessoal, esse vídeo é bem curtinho, né? Mas eu achei bem intrigante essa história, trouxe para Enigmas do Passado, porque essa playlist, ela objetiva trazer enigmas, né? Situações inexplicáveis que ocorreram no passado e até hoje não temos uma resposta plausível. Assim como falamos das linhas de Nazca, falamos da Pedra da Gávea, tem outras histórias. Pretendo trazer futuramente a Ilha de Páscoa, Stonehenge, Pirâmides de Gizé, tudo nessa playlist. E esse caso, eu achei bem intrigante, ele iria ficar só no blog, mas eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, que tem pessoas que preferem vídeo do que o blog. Então, como eu achei bem intrigante essa história desses túneis, que foram construídos há mais de 10 mil anos, com uma tecnologia que até hoje é difícil você encontrar, imagine naquela época. Será que eles contaram com a ajuda de alguém mais? Será que eles realmente tinham essa tecnologia na época? E aí, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês já conheciam essa história, o que vocês acham, porque eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de enigmas do passado, há uma playlist de mistérios, lenda, ufologia, turismo sinistro, Brasil assombrado e muitas outras. E há duas playlists em que a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então, você pode encaminhar via áudio no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma. Para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de enigmas do passado aqui no canal. Beijo, tchau!